O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Bom galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu vou te trazer um recado muito importante. É minha grande parceira, a Bet7K, que é a grande aposta do momento. Na Bet7K você pode fazer suas apostas esportivas e o bacana, eles tem um pagamento bem rápido ali através de Pix e também você ganha bônus de até R$1.200 no seu primeiro depósito. Botou R$100, vira R$200, botou R$200, vira R$400 e o limite máximo são R$1.200 de bônus. Botou R$1.200, viram R$2.400. Você ainda consegue assistir alguns jogos ao vivo e também tem agora a indicação premiada. Você indicou um amigo aí pra Bet7K, eles te dão R$20 de bônus pra poder estar fazendo as suas apostas esportivas. Bet7K é parceira do canal Futebolasso. Amanhã tem um jogo muito importante pra gente que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o jogo do Grêmio contra a equipe do Vila Nova. Tem jogos de Brasileirão Série A e você pode estar fazendo a tua aposta esportiva. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bet7K, parceira do canal Futebolasso. Bom galera, vamos falar da rodada. Cara, até aqui a rodada só não foi perfeita porque o Cruzeiro aos 47 minutos do segundo tempo fez um gol no Criciúma e aí abriu 5 pontos de vantagem. Na verdade não abriu, né? Manteve os 5 pontos de vantagem pro Vasco que já tinha antes da rodada começar. Beleza? Hoje teve um resultado muito, muito bom pra gente. A equipe do CSA que tava na zona de rebaixamento venceu o Novo Horizontino, que até o presente momento é o quinto colocado. Tem 13 pontos, tá? 4 pontinhos do Vasco. Se vence o jogo ia 16. E aí a primeira equipe dentro da zona teria 16 pontos. Então o Vasco ficaria ali com a situação de 1 ponto pro quinto colocado. Mas com esse tropeço no atual momento vai estar 4 pontos do quinto. Mas pra poder firmar essa distância de pontos aí depende do jogo amanhã. O Grêmio encerra a rodada, é o único jogo que falta acontecer. Às 4 da tarde eles vão lá em Goiás enfrentar a equipe do Vila Nova. Se o Grêmio empatar ele já tem 12 e vai a 13. Empata em número de pontos com o Novo Horizontino. E assume a quinta colocação pelo saldo de gols. Então o Vasco garante ali 4 pontos pro quinto colocado. Caso o Grêmio perca, o Novo Horizontino se mantém ali com 13 pontos. A distância se mantém em 4 pontos. Caso o Grêmio vença, aí o Grêmio sai de 12 pra 15. E aí ele empurra o esporte pra quinta colocação com 15 pontos. E aí o Vasco abre 2 pontos para o quinto colocado. E seria a equipe do esporte. Hoje o Grêmio já tem saldo 3. O esporte também. Se o Grêmio vencer ele vai no mínimo a saldo 4. Então o esporte seria o primeiro time fora com 2 pontos a menos que o Vasco. Então olha como é importante o jogo amanhã entre Grêmio e a equipe do Vila Nova. Lembrando que o Grêmio joga fora de casa. Mas independente de ficar secando os outros, é importante o Vasco continuar na sua batuta aí. A gente fazer o nosso resultado. Se os outros puderem ajudar, maravilha. Então o Vasco hoje ele tem 1 ponto a mais que o terceiro colocado. Pode ter 1 ponto a mais só também do quinto e 2 pontos do sexto. Se acabar rodando assim com o Grêmio empatando ou perdendo, aí o Vasco abre 4 pontos pra equipe da quinta colocação. Beleza? E agora vamos virar a chavinha e vamos falar de um assunto também muito importante. A gente discute muito a qualidade técnica do nosso time. E também discutimos bastante como o time vem jogando. Porque o Vasco ganha, né? Quando não ganha empata, o time não perde. É o único invicto na Série A e B, mas não convence. Tem irritado bastante a torcida do Vasco os últimos jogos. Mas o importante é que o time tem ganhado. Mas tem ganhado, desculpa. Mas tem duas coisas que a gente não pode deixar de reconhecer nesse atual elenco. Primeiro, o grupo é muito unido. Você não vê um zoom, zoom, zoom de birrinho. Alguém que tá no banco, que tá chateado. Teve uma conversa bacana que o Zé Ricardo revelou na coletiva. Eu trouxe pra vocês aqui no canal de que ele tava pensando em colocar o Getúlio na vaga do Raniel. Porque ele ficou fora de alguns treinamentos por desgaste físico. E o Raniel falou, professor, fica à vontade. Se eu quiser botar o Getúlio, vai lá e eu entro no segundo tempo. Mas ele decidiu dar mais uma oportunidade pro Raniel. O Raniel jogou, o Getúlio ficou no banco de boa. Entrou no segundo tempo. O Getúlio não fez cara feia pra sair. O Raniel não fez cara feia pra sair. O Getúlio entrou. Foi muito bem. Acabou substituído aí. Porque começou a vomitar. Mas você vê que o grupo do Vasco é muito unido. E o segundo ponto é um time de operário. Como o Carlos do Brasil disse lá atrás. Os caras ralam a bunda no chão. Brigam por todas as bolas. São esforçados. Falta mais mesmo no time. Aí não tem jeito. É qualidade. Mas o campeonato que a gente tá jogando, diga-se de passagem, é bem ruimzinho também. Tecnicamente. Então com o que a gente tem, dá pra poder ir levando por aqui. E o registro do nosso fotógrafo competitíssimo, Daniel Ramalho. Vou deixar passando pra vocês aí na tela. Após o jogo contra a equipe do Brusque em São Januário. Os jogadores tiraram essa foto aí. O grupo tá muito unido. E que ele permaneça assim pra poder recolocar esse gigante na Série A, que é o seu lugar. E aproveitando, falando aí do que eu disse até aqui. A defesa do Vasco vem muito sólida. O ataque vem deixando um pouco a desejar. O Zé Ricardo foi perguntado a respeito disso na coletiva. Ele deu a análise dele em cima do sistema defensivo do Vasco. Porque vem muito bem. São quatro jogos já sem sofrer gols. Há quatro rodadas a gente não toma uma bolinha do adversário na rede. É bem verdade que o Thiago Rodrigues fez alguns milagres nesses quatro jogos. Inclusive contra o Brusque no primeiro tempo ele faz dois milagres. Mas o goleiro tá ali pra isso também. Eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando essa situação da defesa super sólida. E o time do meio pra frente ainda deixando um pouco a desejar. E como fazer pra melhorar essa questão. Trabalhamos muito. Assim como tentamos trabalhar. Mas a construção sempre é um pouquinho mais complicada. Depende muito mais da fantasia, da técnica do jogador. A defesa tem mecanismos bem claros. Isso é muito importante. Todos eles sabem o que fazer em cada momento. Quando o boleiro tá no setor A ou setor B. Vale destacar que mesmo sem a presença do Gabriel. Que é um jogador que defende muito bem. O Everton fez uma grande partida no meu modo de ver. Foi impecável até porque pegou uns jogadores importantes. O próprio Alex Wank é um jogador muito rápido. Jogou do seu lado. A própria subida do lateral esquerdo também. Que tem um potencial muito grande de investimento ali pela lateral. Ele deu conta do recado. Então assim... Ainda é o terceiro todo o grupo. Todo o trabalho. Nós precisamos continuar evoluindo. E investindo em todas as fases do jogo. Importante a gente não sofrer gol. Dar confiança. Hoje tivemos próximo de sofrer. Principalmente no primeiro tempo. Onde a equipe do Bruce criou algumas situações. Muito mais pelo desencaixe ali na frente. A gente não conseguiu deter algumas bolas dele. Mas depois que a gente conseguiu ir para o vestiário. Melhoramos bastante. Acho que o jogo teve um placar merecido. Talvez no primeiro tempo um placar que foi muito importante para a gente. Apesar da gente talvez não ter tantas oportunidades. Mas a competência de quando chegar próximo do gol e fazer fez toda a diferença. Bom galera. E para finalizar. Eu não me canso de falar dos feitos da torcida do Vasco. Eu vou trazer um detalhe muito curioso. Que me chamou muito a atenção. Primeiro. Esse não. A gente já está acostumado. A venda de ingressos para Vasco e Grêmio. Abriu ontem. E hoje já esgotaram. Já no meio da tarde. Todos os ingressos da arquibancada. Só restam ingressos agora para o jogo entre Vasco e Grêmio. Que é quinta-feira da semana que vem. Para as sociais. E também a área VIP. Acredito eu que a área VIP já vai esgotar no final de semana mesmo agora. Não são muitos lugares. Mas a arquibancada zerou. Não tem mais espaço. E até o presente momento foram emitidos 15 mil ingressos. E agora presta atenção num detalhe muito importante. Que o Globosport.com levantou. O Vasco está disputando a sua quinta Série B. A gente caiu a primeira vez em 2008. Depois caiu em 2013. Depois caiu em 2015. E aí voltou. Caiu em 2020. E aí ano passado não subiu. E em todas essas quedas. 2009 a Série B. A Série B de 14. A Série B de 16. A Série B de 21. E atualmente essa agora. O Vasco está tendo a sua melhor média de público na segunda divisão. E olha que em 2009 o Vasco jogava muito ao Maracanã. Mas nos jogos em São Januário não tinha a média de público que tem hoje. A média de público em São Januário. O levantamento que o GF fez. Não chegava a 10 mil torcedores. E até aqui o Vasco fez 5 jogos em São Januário. O jogo contra o Vila Nova. 16.621 ingressos. Ponte Preta. Estava aquela pressão danada. O estádio estava mais vazio. A galera inclusive. Se o Zé Ricardo perde aquele jogo. Ele seria demitido. E aí naquele sufoco danado. O Vasco ganha por um aze. Lembra aquele jogo que eu falei. Oh galera. Presta atenção. Cuidado. Esse jogo é perigoso. Pode dar pancada aí na arquibancada. Lembra disso? 8 mil pessoas. O Vasco ganhou. Aí veio. CSA 15.447. Esse da Ponte deu 8.769. Bahia 19.272. Brusque 18.242. A média de público do Vasco. É superior a 15 mil espectadores. Em todas as outras edições. Considerando apenas São Januário. Tirando os jogos do Maracanã. Não deu média de público de 10 mil. Durante a competição. E agora a gente está vendo também. A carga aumentar um pouco mais. Porque a área VIP. Estava fechada. Lembra? Estava passando por reformas e obra. Estava. Esqueci. Aqueles andames. Aqueles negócios escorados lá. Abriu aquele espaço para venda. E só não dá mais. Porque assim. Eu percebo. Que o grosso da torcida do Vasco. Não gosta de ver jogo na social. Muita gente vê. Por falta de opção. Esgotou o ingresso. Da arquibancada. Não tem muito para onde ir. Vai para a social. A social. Normalmente. Fica muito a galera. Que é mais assim. Mulher. Pessoal. O cara quer levar a esposa. Que não tem muito hábito de ir ao estádio. Vai na social. Pessoa de mais idade. Pessoas de grupos políticos. Que ficam muito por ali também. Artistas. Figuras públicas. Figuras públicas. Vão muito ali na social. O grosso da galera. O povão. Vai de arquibancada. Inclusive. Eu vi um relato. Esses dias nos comentários. O pessoal. Pô. Digne. Você fala que vendem todos os ingressos. A gente olha na social. Tem sempre espaço mais ali em cima. O Vasco coloca uma carga menor de ingressos para a social do que realmente caberia. Porque mais para cima a visão fica ruim da social. Tem aquelas pilastras no meio também. E a galera mesmo grosso vai para a arquibancada. E agora é a área VIP. Que foi aquele espaço que foi reaberto. Os ingressos da social normalmente não esgotam por todo esse contexto que eu narrei para vocês aqui. Mas já teremos novamente casa lotada contra o Grêmio. Na média pouco mais de 15 mil. Só hoje já tem mais de 15 mil ingressos emitidos. É isso galera. Um, dois, três. Fui o Tibolaço. Tamo junto família. E amanhã pela manhã bem cedinho o Diego em volta. Valeu. Um, dois, três. Fui o Tibolaço. Tamo junto família. Qualquer momento de volta. Tamo junto. Valeu. Fui. Deu uma travadinha na língua aqui. É nóis.